E aí é mais um hoje com esse incrível jogo de futebol e com essa música maravilhosa na abertura população é o FIFA 98 98 foi um jogo que mudou para mim foi um dos os principais aí que que mudaram uma fase no jogo de futebol tem jogo de futebol que meio velho tem uns que são mais novos tal mas esse aqui você consegue ver que ele tá no meio do caminho entre os antigões e os recentes 98 da Copa da França que a gente perdeu para eles na final esse aqui tem esse nome eu já cheguei no Brasil tá procurando meu mesmo que legal essa palhaçada de licenciamento e eu bando o teu Barreira que eu nem sei que tinha esse o Botafogo também não sei o que eu vou comer um outro lado o Vasco de repente não fazer o seguinte aqui E aí a ideia que eu tive agora eu vou botar o Liverpool para me vingar desses inglês desgraçado Então é isso esse jogo ele é totalmente diferente dos mais antigos onde vai ser a partida não tem o Japão aqui Esse jogo aqui antigamente o negócio era aquele aquele 3d não que fala não é simétrico não é esqueci o nome mas que o 3d meio faz um esse aqui não o buracão mesmo de verdade tem que lembrar os comandos peraí esse aqui passa tem que achar um Z aí e vai chutar e vou esperar chegar perto do jogo eu acho que os jogadores são reais não tenho certeza não é e eu não consigo falar jogador não desculpe que eu estou empurrado eu não consigo falar jogador não desculpe que eu estou empurrado Tô apertando um monte de coisa aqui pra ver se dá um carrinho, mas não saiu. Achei até propaganda esse link. Não utilizo isso. Olha que baixa lateral. Caraca. Isso não dá certo? Não, né? O que sobrou pra mim tá bom. Tô preocupado aqui ganhando o Lime. Quero o Lime. Não vai dar pra falar muito do jogo por enquanto não. Mas eu jogava esse jogo muito. O cara vai chegar antes. Eu acho que eu dei um empurrão ali onde ele não marcou. Isso é isso. Eu reclamava desse jogo. Eu lembro que não aparecia a linha do impedimento quando você fazia um pedido. Eu ficava muito puto. Falava que eles roubaram. Não devia roubar não. Agora, por exemplo, roubou. Vem? Tá dando malandro ali. Puta doido. Tô concentrado. Tô concentrado. Eu vou conseguir falar. Foda-se. Tô empolgado aqui. Um bom pass. É bom isso aqui. Nem sei em que nível. Ele tá no nível médio. Não vai mexer nada. Sobra o jogo. Vou jogar. Vai, meu filho, vai aonde? Porra. Que chute é esse? Eu não vou ficar falando. Vou ficar mais falando que não vou ficar falando do que falando. É meio longe. Por que dá para fazer aquela parada? Me amarrado em fazer isso. É vermelho? O que é isso? É empurradinho. Me amarrava em ficar atrás do goleiro. Ele deu só um empurradinho. Se jogou. Para puxar o ataque. Pelo amor de Deus. Pega a bola e fica merda. Muito chato isso. Mas é vida? Pega a bola. 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 Não tinha botão para correr. Vai na velocidade que ele vai. Pega a bola. Pega a bola. É o segundo lado que está no nível mais difícil. Falei que não sei qual ele está. Deve estar no intermediário. Vai rapaz! Acabou o primeiro tempo já. 3 minutos de jogo consegui. Estou empolgado. 0x0 está igual ao final do ano passado. Não tem o mapa. O mapa faz muita diferença. Tinha que ter um indicador de que é um jogador. Como é que estou com o Romário aqui? Possibilidade. Eu sei que a bola vem aqui agora. Isso! Vamos bater com o último goleiro, mas atira de meta. Paciência. Pegou! O Dom Aurélio? Qual que é golaço o Dom Aurélio? A bola passa no buraco da rede. Vamos ver com a bola de futebol. Os caras colocavam na caixa. Puta golaço. O que ia ter de novo. Todo ano tinha sem campos da torcida. Quanto da torcida mudava. Todo ano. Tinha... Ah, vai ter o Bandeirinha. Sei que não tem o Bandeirinha. O juiz acho que tem nesse já. O juiz não tem o Bandeirinha. Não tem o Bandeirinha. Aí vai ter o técnico. Vai dar para ver o... O fotógrafo. Não tem o fotógrafo. Geralmente tem. Jogos no Bandeirinha. O... Como é que é o nome do desgraçado? O auxiliar lá. O massagista. O... O cara da maca. Jogos eles tinham que inventar um bagulho novo. Para falar que mudou. Esse aqui não tem nada. Nem grama tem. Um plano. Com a texturinha. Você vê. Esse aqui é o bom da época. Vamos chutar esse gol. Isso é um cruzamento. Goleta. É isso que eu queria. Eu não sei expulso. Realmente. Nós estamos ganhando. E o referee chega em seu bloco. E é, verdadeiro, o recarque. Olha o brother que está na frente da Aurélio. Cabeça dele. Só eu mesmo. Eu xinguei. A camisa do mesmo ganho que só tem a lista. Não era licenciado. Tinha isso. O McDonalds estava pagando. O importante é ganhar. Se ganhar com... Qual que é o mínimo? 6 mínimo. Se ganhar com 6 em campo. Tá bom. Esse time aqui é o Aurélio. Muito melhor que o Gabigol. Fiquei falar. E a bola foi. Caraca. Que golfe foi essa? Não tem mais um Aurélio que é o matador. Vamos com esse aqui. A bola é perigosa. Você não sabe quem está vindo. Você não sabe nada. Entra em desespero. Os caras foram para ataque total. Vamos para nós. Vamos para nós. Tem pedido a mão. Tem que pegar assim. Onde fazer? Passa para o meu. Passa para o outro amigo. Vai jogar dessa. Vamos jogar. Oh meu filho. Olha esse pé na fone. Tive chutando ai. Vamos jogar dessa. Liverpool não está vendo a cor da bola. A verdade é essa. Não era isso que eu queria fazer não. Porque um clássico de jogo de futebol é você tentar fazer um jogo de futebol. Não é isso? Quem não lembra do quadro? Vocês não reclamaram muito não. Já era. 1x0. O goleiro vai apitar. Campeão pra caralho. Campeão. Marcelo o homem da partida. Não fez nada. Zero gols mas o homem da partida. Não queria ver se tinha replay mas não tem. Bom. Já que não tem replay. Ficamos por aqui. Forte abraço. Valeu. Abraço. Valeu.